Assim que a água do rio baixou, a lama apareceu. O nosso vizinho falou, não, ali em cima não vai entrar, pode colocar pra cima. A gente colocou tudo pra cima, bem no fim, quando nós saímos com a água na cintura já. E aí ficou tudo, ficou documentos, ficou roupa de criança, ficou alimento, ficou móveis, tudo. Tudo ficou lá. Quando nós saímos, a água já estava pela cintura já. A gente saiu, mas graças a Deus saímos com vida, né, estamos aí fortes. Nas casas em que a água encanada já voltou, o dia foi de limpeza. A comunicação da cidade está sendo restabelecida aos poucos. E muitas pessoas ainda buscam notícias de parentes. É meu irmão, graças a Deus eu vim na casa dele. Estou bem. O Roberto não perdeu nada, entrou só um pouco de água no porão da casa deles. Mas o cenário é de guerra, aqui em Aroio do Meio. A dona Júlia mora no bairro São José. E perdeu tudo. A água alcançou o segundo andar da casa. Ela teve que ser resgatada pelo neto. Eu peguei uma, essa aqui, ó. Esse aqui, isopor, aqui, ó. Eu vim por trás da minha casa, vim aqui, botei aqui, escorei aqui quantas coisas ali. E botei uma trepadinha aqui até que veio o resgate. Por cima se foi boiando. Sim, ela ficou por cima, sentada ali. Ficou uma hora e vinte minutos sentada esperando o resgate. Mas quando eu peguei, ele estava assim, em cima da quadra, pegando na cabeça dela. Os estragos foram registrados em diversos locais. As principais ruas foram invadidas pelo rio Taquari. Meu marido estava em cima do telhado. De noite, ficou a noite inteira. Foi no outro dia de manhã que conseguiram salvar ele. Estava em cima do telhado. Eu moro embaixo. Ele tinha corenteza. Ele conseguiu pegar um pau. Botou na grade, na casa do vizinho. E veio para cima. Senão ele ia morar afogado. Em muitos pontos, a energia elétrica ainda não voltou. Por motivos de segurança. O bairro Navegantes foi um dos mais atingidos. Algumas casas foram completamente destruídas. Urias, quantas casas tinham aí? Eu já pergunto se tinham. Porque aqui é a minha casa. Aqui é a minha casa. Lá tem duas casas em cima da minha casa. Ela ganhou um brinquedinho e me deu. Dá, mãe, bota lá na chave da porta de casa. Ela olhou para mim e disse assim. É, mãe, não dá, né? A gente não tem mais nem a chave. E a nossa casa desceu. Daí eu disse assim. Mas a gente vai ter outra chave. A gente vai. A gente vai botar todas as coisinhas de vocês. Tudo dentro de novo. Vocês imaginam quando que vão conseguir recuperar? Esse ano mais não existe. Acabou. Tenho fé que ano que vem. Posso que a gente consiga se tentar se reerguer. Aqui no ginásio, os voluntários foram separando locais específicos dos donativos. Por exemplo, aqui os moradores escolhem os calçados por numeração. Aqui temos uma pilha de colchões que é reposta. Os moradores chegam, retiram os colchões e mais chegam aqui para serem pegos. Tem também a parte do material de limpeza super importante. Aqui é onde eles mais passam. Pegam esses kits em que há de tudo. Tem desde o papel higiênico, lá atrás também dá para pegar pasta de dente, escova de dente. Tem a parte da água também que é super importante, as roupas. E claro, tudo é bem-vindo. Apesar de estar cheio, parecer estar cheio aqui, o volume de pessoas que entram para a retirada desses produtos é muito grande a cada hora. Os pontos de arrecadação da cidade estão cheios de donativos. Mesmo assim, tudo é bem-vindo, já que as famílias chegam a todo momento precisando de algo. Nós temos em torno de 400 pessoas abrigadas em ginásios aqui do município. E a gente fornece para essas pessoas alimentação, água, higiene, tudo. E assim que possível, quando elas puderem retornar para suas casas, porque muitas foram totalmente destruídas. Então, quando a gente conseguir fazer com que isso aconteça, a gente vai ter que precisar de imóveis. Então, e tudo mais necessário.